O Instituto ProLivro divulgou os resultados de uma pesquisa que tem por objetivo avaliar o comportamento do leitor brasileiro. Um dos resultados da pesquisa afirma que a leitura brasileira é fortemente influenciada pelos professores. A repórter Ana Lima tem os detalhes. Uma pesquisa feita pelo Instituto ProLivro mostrou que os professores são os maiores influenciadores do hábito da leitura. Entre as 5 mil pessoas ouvidas em todo o Brasil, 45% apontaram os educadores como os responsáveis pelo hábito de ler. Em 2007, o levantamento apontou as mães como uma figura influenciadora. Elas apareciam com 49% das indicações ante os 33% dos professores. No Brasil, ainda há muita gente que corre dos livros. O resultado da pesquisa mostrou que apenas 50% dos brasileiros são considerados leitores. Ana Lima para a Rede Novo Tempo.